Olá, pessoal! Eu sou Ana Maria e hoje eu vim compartilhar uma informação com vocês que eu acho que vocês vão gostar. Eu sou especialista, vocês sabem disso, especialista da educação. E vários professores e colegas de trabalho estavam me perguntando assim, Ana, como é que eu vou saber se o aluno nessas aulas remotas estão entregando as atividades ou não? Como é que o professor vai saber se está entregando só para ele? Às vezes o aluno está entregando só para o outro professor e não está entregando para ele. Como é que a gente pode ter esse controle? Aí eu fiquei pensando e montei no Excel uma planilha de controle dessa entrega de atividades dos alunos. O professor marca na planilha um ok, em frente do nome do aluno que entregou essa atividade. E essa planilha é compartilhada com todos os professores. Assim, todo mundo vai ter acesso a essa planilha, vai saber se o aluno está entregando atividade só para ele ou não. O professor vai saber se o aluno está fazendo atividade com todo mundo ou não. E você, especialista, coordenador pedagógico, vai poder ter o controle do que o professor e os alunos estão fazendo. Então, é uma planilha compartilhada com toda a escola que vai dar muita informação para você. Como fazer essa planilha eu vou ensinar hoje, nesse vídeo, logo depois da vinheta. E eu peço que você compartilhe esse vídeo, mande para especialistas e coordenadores e professores para que a gente possa facilitar a nossa vida nesse momento tão complicado da escola. O que puder facilitar, a gente faz. E se você tiver alguma outra ideia aí que facilite o nosso trabalho, comenta aqui porque quanto mais a gente puder ajudar o outro, melhor. Tá bom? Então, vamos lá. Vamos rodar a vinheta e conhecer como fazer essa planilha. Eu vou mostrar para vocês como o especialista, coordenador pedagógico, deve montar essa planilha e compartilhar com os demais professores. Estou fazendo aqui na tela do meu computador para que você possa me acompanhar e entender o que eu estou falando para vocês. Então, vamos lá. Eu fiz aqui numa pasta, eu tenho registro do conteúdo e registro do conteúdo coletivo dos professores. Na verdade, isso aqui é o registro da entrega do conteúdo para os professores. Os alunos, eles vão fazendo atividades nessas aulas remotas e vão entregando para os professores. Mas para o especialista, para o coordenador pedagógico, isso é muito difícil de controlar. Então, mesmo o próprio professor, será que ele está entregando só para mim? Ou será que ele está entregando somente para o outro professor e não está entregando as atividades para mim? O que esse aluno está fazendo? Então, para facilitar esse controle, eu resolvi montar essa planilha no Excel, aqui dos sextos anos, dos sétimos, dos oitavos. E essa planilha eu vou colocar lá no Drive. Então, eu vou ensinar como você fazer isso. Então, você vai lá no seu e-mail. De preferência, e-mail institucional, tá? Porque o e-mail institucional, ele é ilimitado. Vem aqui onde tem esses pontinhos, clica em Drive. Aqui no Drive, você vai entrar no meu Drive. Meu Drive são as minhas pastas que eu tenho aqui, tá? Aqui eu já tenho o registro do conteúdo, mas eu vou mostrar para vocês. Então, você vem aqui no Novo, opa, você vem aqui, aqui no Novo. Você quer subir só o arquivo ou a pasta inteira? Eu quero a pasta, porque dentro da pasta tem quatro arquivos, né? Então, eu prefiro subir a pasta inteira. Vou na onde está a minha pasta, que são aqui nos danúres. Venho aqui, aulas remotas. Aqui, não, está no registro de professores, está aqui. Aí, está aqui, ó. Clico a pasta, fazer, upload. Quero fazer, sim. Bom, manter, atualizar o existente? Eu vou cancelar, porque eu já tenho isso aqui, tá? Ele vai vir para cá, ele vai acontecer o que está aqui. Como eu tenho, e esse aqui está mais atualizado do que o outro, não vou mandar atualizar, né? Então, aí ele veio para cá. Você clica nele, ele vai estar aqui dentro, bonitinho, certinho. Quando você faz isso, você vai ter que compartilhar essas pastas com os professores. Ou você compartilha por pasta, por turma, tá? Você pode clicar aqui com o direito, escrever aqui compartilhar, e você vai digitar aqui os e-mails dos seus professores dessas turmas, tá bom? Ou você copia o link, olha lá, copiar o link, e encaminha para os seus professores dessa turma. Aqui, mesma coisa, você pode compartilhar, mesma coisa, olha lá, compartilha. Aí você envia ou por e-mail, ou se você, aí você digita os e-mails aqui nesse local, ou você copia o link e encaminha para os seus professores, tá? Se você quiser enviar todos esses arquivos, você faz a pasta inteira. Aí você vem aqui no meu drive, mesma coisa, registra aqui, olha, compartilhar, e você encaminha tudo. Ou você manda pelos e-mails, eu sempre mando pelos e-mails, e copio o link e mando para o link também, tá bom? Já fiz isso. Então tá, vou abrir aqui os sextos anos, tá bom? Nos sextos anos, você não consegue digitar desse jeito. Então você tem que abrir como planilha Google. Quando você abre, ele vai ficar tipo no Word, parecido com o Word. E aí, aqui, você, né, está carregando, bonitinho, você, eu quero ter uma visão geral, então eu vou colocar aqui, ó, 50%. Ou você põe 50, ou você põe 70, tanto faz. Você consegue visualizar quais são os alunos que estão fazendo atividades. Por exemplo, eu tenho um aluno aqui que só encaminhou atividade para o professor de geografia até agora. Não encaminhou para o professor de inglês, não encaminhou para o professor de português. Por que será? Então, a gente tem que entrar em contato e saber o que está acontecendo. Essa planilha, cada professor vai digitar um xizinho, um ok, se o aluno está fazendo ou não, tá? Se ele fez, aliás, se ele não fez, ele deixa em branco, porque aí a gente é mais fácil para visualizar, né? Você só marca um xizinho e o aluno entregou atividade para o professor. Assim, você tem uma visão geral. Aqui embaixo, você pode colocar as turmas. Então, por exemplo, a outra sala de aula aqui, essa outra turma, ela está, ela está, ó. Já tem mais gente fazendo. Quando coloca ok, eu acho que é mais fácil visualizar do que um xizinho, né? Acho que vou ver isso com os professores. Aqui a outra sala, o outro sexto ano. Olha lá, quem está fazendo. Aqui o sexto 12. Aqui, se você quiser marcar algum aluno ou outro, né? Caso, alguma coisa, se ele está fazendo, se ele não está fazendo, o que está acontecendo, você pode marcar os nomes. O professor vai digitar aqui, tá? Quem fez, ou um xizinho ou ok, combina com ele. Terminou? Ele não tem que salvar nada, ele salva automaticamente. Você só fecha aqui, volta e acabou. Tudo certo. Então, cada professor vai receber esta planilha, vai clicar, vai clicar, vai entrar aqui no abrir com planilhas Google. Olha lá, mostrando de novo. Abrir com planilhas, olha lá, digitar aqui já. Abrir com planilhas Google. Quem está fazendo, quem não está fazendo. Para ficar menor, eu coloco aí 50% ou 75%, tá? Coloco o nome dos alunos aqui. Quem está fazendo? Olha, essa turma está fazendo, tem mais gente fazendo. Essa turma está mais empenhada. Que bom. Olha, essa turma está bem. Que bom. E essa aqui tem menos alunos fazendo. Essa planilha, gente, ela é muito boa. Dá para você verificar todos os alunos que estão fazendo as atividades, quem não está. E principalmente o professor ter essa visão geral também. Terminou de digitar, fecha, volta e acabou. Não é bom? Faça então, sugestão, especialista, coordenador pedagógico, faça uma planilha no Excel, coloque no seu drive, tá? No meu drive. Deve, de preferência, no e-mail institucional, que ele é ilimitado. Você pode colocar quantas planilhas, fotos, quanto você quiser, porque em outros e-mails ele é 15 MB, se não me engano, 14 GB, alguma coisa assim. Você pode colocar quanto você quiser aqui no e-mail institucional. E você compartilha com os professores. Isso é muito bom, é ótimo para você controlar e você saber quem é o aluno que está fazendo ou não e entrar em contato com ele, tá bom? Não esquece, não. É isso aí, espero que vocês tenham gostado. Até a próxima!